Oi pessoal, acompanha Contabilidade TV, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, como sempre vou pedir pra vocês clicar nesse botão vermelho, eu estou passando o mouse, clica aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão disponibilizados aí pra você. Já somos mais de 40 mil inscritos, vamos aí continuar crescendo e ser o maior canal de contabilidade aí do YouTube e do Brasil. Dê também um like aí no facebook.com.br contabilidade tv. Vamos ao que interessa e quer resolver a questão aí, primeiro exame de insuficiência de 2016. A questão é a número 14, que fala aí sobre balanço consolidado. E vamos lá, a companhia A controla a companhia B e detém 80% do capital desta. Com base nos dados abaixo, faça a consolidação do balanço patrimonial das duas companhias e, em seguida, assinale a opção correta. Aí tem informações adicionais, não existem lucros não realizados de corrente de transações entre as duas companhias, a companhia A não possui investimento em outras companhias além da companhia B e as companhias A e B estabeleceram em seus respectivos estatutos um percentual maior que o mínimo estabelecido em lei para a destinação dos dividendos. Essa questão aqui, ela é de contabilidade avançada, fala aí sobre balanço consolidado e ela é gigantesca. Olha aqui a continuação dela, aí tem aqui o balanço patrimonial aí consolidado, com as suas informações do ativo circulante, do não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, a partir da companhia A e da companhia B e você tem que fazer os devidos ajustes aí para com os ajustes feitos você encontrar a resposta, porque diz que é o seguinte, com base nos dados apresentados é correto afirmar que o ativo circulante consolidado é de R$ 539.520, a B fala que o ativo não circulante consolidado é de R$ 446.160, enfim, você vai ter que pegar com essas informações aqui do slide anterior, sabendo que 80% do capital desta, que a companhia A controla a companhia B, e detém 80% do capital desta. Com essa informação a mais importante do 80%, você vai ter que fazer a consolidação do balanço. Eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo e tentar responder. Você vai ter que fazer o seguinte, vai fazer o ajuste, fechar o balanço aí completo, seja juntando a companhia A com a companhia B, fazendo os seus devidos ajustes, que são retirar o que tem que ser retirado, e no final você vai comparar as respostas, você vai ver o saldo do seu ativo circulante, se realmente ele consolidado é de R$ 539.520, ou então se o ativo não circulante consolidado é de R$ 446.160, só um jeito de fazer isso, você vai ter que pausar o vídeo e fazer o ajuste do balanço consolidado. Em seguida eu volto e a gente resolve ele aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi, estava fácil? Bom, para facilitar a resolução da questão, coloquei aqui o enunciado do lado esquerdo, com as suas respostas, e fiz aqui o nosso ajuste do balanço consolidado. Como é que fica aqui então? Vamos lá, vamos fazer junto. A gente sabe que a companhia A controla a companhia B e detém 80% do capital desta. Qual que é o primeiro ajuste que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o ajuste justamente aqui em dividendos a receber de investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. É R$ 32.000 na companhia A. Esse aqui você vai ter que fazer um crédito de ajuste, é uma conta aí do ativo, você vai ter que fazer um ajuste, um crédito de R$ 32.000, e você vai fazer a contrapartida em débito do dividendos a pagar aqui do outro lado. Sendo assim, você fecha o débito e crédito de R$ 32.000. E por que R$ 32.000? Justamente porque a companhia A tinha dividendos a receber da companhia B em R$ 32.000, e a B tinha ali dividendos a pagar no valor de R$ 32.000 também. De onde você tirou esse R$ 32.000? Justamente do 80% do capital. Repare que a companhia B tem que pagar R$ 40.000 em dividendos, e desses R$ 40.000, R$ 32.000 vai para a companhia A. É um cálculo muito simples, é R$ 40.000 que ela tem que pagar para outros investidores, sendo que desses R$ 40.000, 80% é para outra companhia A, no caso. Então, você vai fazer o cálculo de R$ 40.000 vezes R$ 80%, você vai chegar aqui no valor de R$ 32.000. Por isso que eu retirei esse valor de R$ 32.000, nada mais é do que R$ 80.000 do valor de R$ 40.000. E esses R$ 8.000 que sobrar aí vai para outros investidores, enfim. Não interessa no momento. O que interessa é isso aqui para a gente. Você vai fazer um crédito aqui em dividendos a receber de investimentos avaliados pelo MEDA e Quiluense Patrimonial, e vai fazer um débito na conta dividendos a pagar da companhia B. Assim você faz o primeiro ajuste. O segundo ajuste é aqui na conta investimentos participação em controlada, R$ 68.160. Você vai fazer aqui também um ajuste desse lado, e lá no patrimônio líquido você vai fazer um outro ajuste negativo de R$ 68.160. São esses dois ajustes que você faz aqui, tranquilo. Agora então a gente vai começar a comparar as respostas aqui. A letra A fala que o ativo circulante consolidado é de R$ 539.520. Consolidar nada mais é do que somar aqui os dois ativos circulantes, seja da companhia A como da companhia B. Vamos então somar aqui a conta. Vamos colocar R$ 416.410 da companhia A, mais R$ 123.110 da companhia B. Você vai chegar no valor de R$ 539.520. E você tem que diminuir aquele ajuste que você fez no anterior, né? Menos R$ 32.000 dos dividendos a receber. Você vai chegar no valor de R$ 507.520. Então R$ 507.520 consolidado é diferente, né? A letra A fala que o ativo circulante consolidado é R$ 539.520. Então essa não é a resposta. Vamos olhar agora a letra B, que fala que o ativo não circulante consolidado é de R$ 446.160. Você vai vir aqui na conta ativo não circulante e vai somar o da companhia A e da companhia B. Vamos somar. E diminuir o ajuste que você fez. Então R$ 344.290 da companhia A, mais R$ 91.870. Você vai chegar em R$ 456.160. Só que você tem que diminuir aqui menos R$ 68.160, que é o ajuste do investimento em participação incontrolada. Você vai chegar aqui no valor de R$ 378.000 consolidado. E a resposta falava que o ativo não circulante consolidado é R$ 446.160. Então você já elimina a letra B, não é? Agora vamos analisar aqui a letra C, que fala que o passivo circulante consolidado é de R$ 426.490. É uma conta simples. Basta você somar aqui o passivo circulante das duas empresas, tanto da companhia A como da companhia B. Então seria R$ 322.910 mais R$ 103.580 da companhia B. Vai chegar no valor de R$ 426.490. E menos os R$ 32.000 do ajuste. Chegou então no valor de R$ 394.490. E esse valor aqui não condiz com o que diz a resposta aqui de R$ 426.490. Então a letra C também não é. Agora por eliminação, você sabe que a letra D é de dado ao gabarito da questão. Mas, se você está na dúvida, soma aqui então o PL. Vamos somar o PL aqui. Fala que o patrimônio consolidado é de R$ 383.230. Então vamos lá. Vamos pegar ali R$ 366.190 da A mais R$ 85.200 da B. R$ 441.390. Menos o ajuste de R$ 68.160. Vai chegar aqui na resposta de R$ 373.230, que é o patrimônio líquido consolidado das duas empresas. Sendo aí o gabarito da questão. Então era fácil. A questão é gigantesca, dá medo. Mas era simples de resolver, viu gente. E se você na hora está muito, sabe, apurado e tal. A questão 14 ainda tem mais um monte para frente. Você pula essa gigantesca aí e tal. Faz as outras, garante a sua pontuação. E no final, com mais tempo, você vem nessa aí e faz. Mas não é difícil, viu. É bem simples. Bastava você somar os dois. Os dois balanços patrimoniais. Consolidar isso. É somar. E diminuir os ajustes. Os devidos ajustes aí. Então é muito tranquilo. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. Também siga no Instagram. Instagram.com.br contabilidagetvi.com.br Ou arroba contabilidagetvi.com.br A postilha de contabilidade é contabilidagetv.com.br Vou ter o maior prazer em responder. Agora eu vou comer aqui meu chocolate laca, porque a missão está cumprida. Sexta-feira à noite, fazendo vídeo de contabilidade, estudando e tal. Pô, tem que dar um crédito aí pra mim, né. E você? Continue estudando o exame de suficiência. Continue assistindo os vídeos do Contabilidade TV. Muita coisa bacana vai aparecer por aí. Como chocolate pra desestressar no dia da prova. E continue estudando, porque sem estudar a gente não é ninguém, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.